Ladies and niggas, curta a nova cena do Six O boi é bom, curta o mambo ya, a cena tá muito hot Uno Eu tenho tudo no meu coração, tenho tudo Tu és minha mãe, eu sou teu papi E eu tenho tudo no meu coração, tenho tudo, tenho tudo, tenho tudo E eu tenho tudo no meu coração, tenho tudo, tenho tudo, tenho tudo, tenho tudo What you do, what's up? Bringing the body, feeling the party Six Kim manda ouvir o meu flow, tu dizes que é muito lobby Admito com força, não me trato Oi, oi, eu sou Carla Moreno, este é o set que acabámos de gravar o videoclip do Six Kim Foi um prazer fazer parte deste projeto e espero que vocês gostem Tanto como foi prazeroso fazer este videoclip. Beijinhos! Trap boy, trap, trap, trap boy Acabei de vencer o jogo no station Acabei de vencer o jogo no station Trap boy, trap, trap, trap boy We get, we get, we get, amigo Tu és minha mãe, eu sou teu papi E eu tenho-te no meu coração, tenho-te Tu és minha mãe, eu sou teu papi E eu tenho-te no meu coração, tenho-te, 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 tenho-te Aí, pessoal, fiquem ligados Ganda bomba que vem redobrada Bombo, claro, só entendi isto tudo Eu digo tudo que vem no coração Você sabe o que eu quero dizer? Love Live! Bato palmas por ti eu louvo Sem ti eu suspiro e pronto Tu me deves só mais um beijo contando com todo o meu desejo Vou te contar o meu segredo À medida que eu vim andando Pensava em ti mas algo dizia-me que tu também me bebe Por ti eu falo mais um pouco Quando das-me um beijo na testa Eu escondo-me na mata Vou fingindo procurar a minha mata Assinamos mais o contrato Assinamos mais o contrato Dicas eu levo no swag So fari-party festa funky Amor douta Amor douta Amor douta Amor douta Vidi lêva Vidi lêva Amor douta Amor douta Amor douta Amor douta Vidi lêva Vidi lêva Hey, what's up, what's up, what's up daqui SIGSKIMBA Diretamente deixando produções com a GESO Yes, meu mano Aqui com a Guataraa Música Participação especial de Carla Morelli O clipe está doce, nós estamos a trabalhar E temos muita gente bonita Palmas por favor Vem cá 세 steam Estimulado って Estimulado aqui 6 5 Atrever